Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu trouxe vocês aqui para a casinha das suculentas e aí eu vou mostrar duas suculentinhas aqui que eu acho muito, muito linda. Eu não cultivo muitas, eu gosto muito das equeverias, das suculentinhas normais assim, né? Não que elas não sejam normais, né? Mas também tem sua beleza, que são as rosas do deserto. Eu vou replantar a adênio, aí eu vou retirar essa capitela daqui, acho até que vou fazer um vaso individual para ela, ainda vou pensar o que eu vou fazer com ela. Até vocês falaram, né? Tira essas plantinhas aí do caldex que está tirando a beleza dela. Então, eu vou seguir o conselho de vocês e vou tirar as plantinhas que estão na base, porque principalmente esse arábico aqui é muito lindo, né? Então, eu vou fazer o replante, vou tirar, porque o vaso aqui, ele está quebrado, ele está bem ressecado já por causa do sol. Vou tirar também a prolífica, ah, eu esqueci o nome daquela mamilaria ali. É uma mamilariazinha bem comum que dá florzinhas marrons, também vou retirar. Vou tirar também o substrato antigo, acho que esse vaso aqui vai dar para eu reaproveitar, menos esse daqui. Esse daqui, olha vasinho mais jaguara, gente, está se quebrando todo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ele está, olha aqui, está se deteriorando. E esse daqui já não, olha, esse daqui está bem legal. Olha, tem uns vasos assim que, esse daqui até que o cactinho não está cobrindo tanto o caldex, olha. Está bem legal, né? Parece o corpo de uma mulher. Então, eu vou levar vocês lá para o cantinho, vamos replantar essas plantinhas. Esse daqui eu vou retirar para colocar um substrato novo, porque já faz bastante tempo que está esse substrato. E esse daqui está, assim, pela hora da morte, né? Porque o vaso está bem velho, já está quebrando, e quando eu faço a rega, às vezes a água vaza e não entra no substrato. Ai, essa capitela está tão linda, né, gente? Olha só. Ai, está muito fofa e ela se deu tão bem aqui que eu estou com uma dó, gente, de tirar ela daqui. Mas eu vou fazer a poda e vou fazer um novo vaso. Porque, se não me engano, eu só tenho um vaso dela. Mas ela está numa coloração tão linda, tão estressadona, né? Vou tentar até achar um lugar para colocar ela aqui. Gente, olha só essa plantinha como está estressada, como está linda. Ai, está muito fofa, né? A capitela está estressada. Essa daqui, que é a monte, ou a vampire, está bem estressada. Olha só que bonita que está essa menina linda aqui também. Está bem estressada, ó. Vermelhona. Olha só que linda. E agora ela está dando haste floral. Olha que legal. Muito linda. Ai, eu quero muito fazer muda dela. Mas o caule dela acabou apodrecendo. O caule lenhoso realmente, né, não dá mudas. Mas a plantinha tem que ser muito, muito, assim, prolífica, muito generosa para dar mudas em caule, assim, que seja muito antigo, muito grosso, né? Tipo esse daqui, ó. Aqui até deu um olho negro, olha só. Para quem não conhece o olho negro, ó, fica às vezes a folha em forma de concha, assim, ó. E acumula água e aí já dá o olho negro. Aqui, nesse caso, eu não vou arrancar a folha, porque a folha está toda boa ainda. Ainda tem muito nutriente para a planta. Então, eu posso cortar essa parte aqui, passo uma água oxigenada ou fungicida. Eu estou usando o da Forte agora, que também é muito bom. Então, é isso que eu vou fazer. Mas eu não vou cortar a folha inteira, não, porque a folha ainda está dando nutriente. Ela está muito perto da roseta, ó. Vou plantar nesse pote de açaí aqui, ó. Não sei se vai durar muito, mas é esse o vaso que eu tenho disponível hoje. Eu fiz a drenagem de isopor, né? Tem gente que gosta de colocar brita, algo mais pesado, mas eu gosto dos meus vasos mais leve. Então, cada um faz do jeito que acha melhor aí no seu cultivo, né? E aqui está essa plantinha maravilhosa, que eu vou tentar tirar aqui sem machucar muito. Eita, gente! Acho que eu vou ter que... Vamos tirar a Magdougali aqui primeiro. Ai, a Magdougali está tão linda. Nossa, o vaso aqui, ó. Está totalmente podre, ó. Tem vaso que não vale a água da louça. Agora, tem uns que a gente tem por anos, né? Como esse outro aqui que eu vou reaproveitar. Olha só que linda, gente. Deixa eu ver se tem coxonilha. Ah, só tem folha seca. E está tão bonito. Olha só, dá para plantar assim mesmo. Ai, ela está tão linda. Vamos deixar aqui do lado. Que eu vou só mostrar para vocês a retirada dela. Vou replantar e depois eu mostro tudo prontinho para vocês. Para ser mais rápido para mim também. Ai, essa planta é magnífica. Linda, linda, linda. Gente do céu. Ai, caramba. Ai, dá muito fofa. Não, ela é de uma simetria. Ela é perfeita. Nossa, olha só. Que linda. Vamos agilizar aqui o replante, né? Dá para arrancar aqui. Não tem problema. Nossa, ela estava com caule. Gente, estava bem... Está bem lenhoso. Tirar as folhinhas secas aqui. Vou botar aqui do ladinho. Agora, vamos dar uma batidinha aqui. Até me falaram que não era para fazer a poda do... Desse arábicon aqui. Que esse aqui parece que não pode. Então, eu não vou mais fazer a poda dele. Eu nem pesquisei nada. Porque essas plantas aqui, eu tenho há bastante tempo, eu ganhei. E eu cuido mesmo por apreço as pessoas que me deram. Eu acho muito bonita, mas eu nunca comprei nenhuma... Nenhuma rosa do deserto. Todas que eu tenho aqui, eu ganhei. A terra aqui está bem arenosa. Eu vou tirar essa terra, já que está bem antiga. Eu nem faço ideia do tempo que foi... De quanto tempo que está essa terra aqui. Não lembro quanto tempo faz que foi o último replante. Eu poderia até fazer o levantamento de caldex, né? Fazer a poda das raízes. Aqui, essas mais para cima. Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu esqueci do meu palitinho de churrasco para... Vamos ver se dá para fazer aqui com isso aqui. Para tirar um pouco essa terra. Ah, está dando certo. Fazer assim, ó. Cutucar a raiz, ó. Vai saindo tudo a terra. Ai, que linda, gente. Eu vou dar uma levantada nesse caldexinho. Na hora de replantar aqui. Ai, ela está muito linda. Ela me lembra os baúbás. Linda essa planta. Vamos colocar aqui. Vamos... Vamos tirar um pouco dessa terra aqui. Enchi demais. Vamos... Colocar aqui assim. Esse pote de açaí ficou perfeito para ela. Acho que é assim que eu vou deixar. Fica aí, menina. Se eu ver que ela fica muito para baixo, eu dou uma puxadinha. Ela já vem para cima aqui. Acho que ficou bom. Vamos assentar a terra. Olha só. Aqui tem um brotinho. Vou tirar. Acho que não é brotinho a raiz. Ah, então agora eu vou fazer o replante das outras. E mostro para vocês. Ai, está muito fofa. Nossa, que linda essa planta. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou os replantes. É melhor mostrar depois de já estar tudo prontinho, né? Aqui eu fiz um vaso da Crassula Capitela. Olha só que linda que ela ficou. Ai, pena que depois do replante e com substrato novo, com nutriente, ela vai perder um pouco essa coloração estressadinha e vai ficar verde. Então, vou tascar ela no sol depois dela estar enraizadinha, porque eu fiz a poda, né? Na verdade, eu nem passei a faca. Eu só fui lascando os pedaços da Crassula. E aqui, gente, é a minha preferida. Apesar de nunca ter dado flor, nem sei se dá flor essa planta aqui. Essa daqui é a... Meu Deus, Arábicum. Ela é a minha preferida por lembrar os baobás. Olha só que linda que ela está. Pena que eu fiz a poda, né? E ficou feio isso daqui, mas com o tempo eu acho que ela vai... Ela vai melhorando, né? Vou tirar essas casquinhas aqui, ó. Ela vai ficando bonita de novo. E aí, eu coloquei essas Graptopetalons Magdougalli aqui pra... Pra enfeitar um pouquinho, já que eu não tinha lugar e não queria aumentar vaso. E elas são rasteiras e não vão tampar o cáldex, né? Que tá lindo. Gente, tô amando isso daqui. Ficou bem legal. Achei legal aqui no vaso de açaí. No pote de açaí, né? Muito lindo. Deixa eu mostrar de longe aqui, ó. Olha só que legal. Essa daqui, gente, me surpreendeu. Essa daqui é a adênio mesmo, né? O beso. E olha só o tamanho do cáldex que tava embaixo da terra, gente. Eu vou deixar agora, na edição do vídeo, um videozinho curto que... Que eu mostro como que ela tava. Tava muito enraizada. Eu fiz o corte de algumas raízes. Mas, olha, me surpreendeu eu ver esse tamanho de cáldex que tava enterrado aqui embaixo da terra. Olha só. Aí, eu coloquei tudo pra cima. Cortei as raízes que estavam aqui, ó. Dei uma limpada na terra. Ainda preciso limpar mais. O certo era eu ter passado um jato de água pra tirar, né? Mas, deixa assim, com o tempo ela vai saindo, ó. Ainda tem... Ainda tem terra. E eu vou fazer uma cobertura de pedrinha branca que eu tenho ali. Linda, gente! Ficou muito, muito linda! E aqui é a terra, que eu não vou jogar fora. Eu peguei um pouquinho de torta de mamona, que eu vou juntar a essa terra aqui. Eu vou misturar e vou deixar ela, assim, mofar. Que ela tem esse costume de mofar, né? E vou reaproveitar pra plantar qualquer outra coisa. Aí, eu misturo o substrato velho com o novo e planto outra plantinha. Aqui, nada é desperdiçado. E aqui, sobrou as mamilárias que agora eu não tô lembrada. Não sei se é mamilária prolífica. Ah, eu não tô lembrada. Eu vou deixar na edição do vídeo o nome dessa mamilária aqui. Que é bastante comum. Dá uma flor linda, linda, linda. E com o sol chegou a queimar ali, ó. Até as frutinhas dela chegou a queimar. É uma planta que se multiplica muito fácil de semente. Ela, depois da floração, ela dá muita semente. E é uma plantinha bem, bem, bem fácil de cultivar. Agora, eu quero levar vocês lá pro jardim pra gente cortar aquela folha que tava com o olho negro. Essa plantinha aqui é uma provável marrógane com japão, se eu não me engano. Eu tenho há um tempão e não consegui fazer muda dela ainda. Eu tirei umas folhinhas pra fazer muda da haste floral no ano passado. Mas, eu perdi, não sei aonde que anda. Então, eu vou fazer o corte aqui. Vou tentar cortar aqui direitinho. Eu vou só cortar a parte danificada. E os fungos, gente, a gente tem que tirar ou passar um fungicida. Porque ele solta esporos e espalha pra toda a coleção. E aqui no machucado, eu vou colocar esse fungicida aqui, ó. Ai, peraí, tá fechado. Fechado stream aqui. Vou dar uma molhadinha aqui. E eu não vou tirar a planta daqui. Até foi demais. Era pra ter sido spray e não stream. Ai, então, eu vou deixar a planta aqui. Porque hoje tá nublado, ó. Talvez se der sol, não seria indicado eu deixar aqui, né. Mas, como eu tô em casa hoje, então, se caso vier dar um sol, eu venho tirar ela daqui. Mas, quando passa fungicida, melhor é você tirar a planta do lugar. Mas, já estamos... Ontem já nublou o clima. Deu um solzinho, mas depois já nublou. Então, acho que hoje eu vou deixar aqui. E quando aparece o focinho do like, é pra fazer o quê? E, hein, é pra se inscrever, deixar seu like, né. Não, hein, 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 meu gostoso. Ai, meu Deus, vou mostrar essa parede toda suja, que eu tô vendo agora, que tá toda encardida. Tem que falar pro maridão passar o lava-jato aqui. Né, meu filho? Olha só. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do replante das minhas rosas do deserto. Eu dou atualização pra vocês nos próximos vídeos. Deixa eu mostrar as plantinhas aqui. E... E aí eu dou atualização, mostro pra vocês como elas vão se comportar. Aquela adênio tava muito linda, né. Com tanto cáldex por baixo da terra, né. Ai, eu achei legal e me surpreendeu aquela plantinha. Nossa. Olha só, que linda que tá, gente. Ao ar livre. A orelhinha de Shrek. A comum. Fofa, né. Ai, que muito linda, linda, linda. Ah, deixa eu mostrar essa plantinha aqui, a Margarete Rappin. O estado que ela tá agora. Olha só. Gente, não dá nem pra mexer na latinha. A latinha tá se desmanchando. Vou ter que tirar essa plantinha daqui. Fazer uma poda. E replantar. Então, era isso. Obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.